Segurou, já está abrindo o cifrão, já deu 250 pontos. Nessa venda de novo. Pegamos a compra, a venda. Zeramos curtinho aqui, não andou. Comprar topo, né? Os players estavam tudo firmados na compra ali, mas viraram a mão para a venda. Vamos ver agora se eles vão virar a mão. A gente tem que virar aqui, no fluxo. Já deu sinal, sinal já que é a presença do comprador aqui. Vamos ver, já deu 250 pontos, qual é a coisa, bota no bolso. Se perder, vai ficar bonito. Vai buscar liquidez aqui de baixo. A bolinha já bateu o topo lá. Olha o índice vindo, boa. Vamos ver se falha mais. 270, 280 pontos. Pegou? Que venda linda, hein? Vira a mão, né? Comprado ali, não andou, vira a mão. Zera curtinho, vira a mão. OBS, genial. Estou de olho no OBS, está rastrando no OBS. Fundo duplo, mas já está passando. Ainda tem um pouquinho ainda para segurar. Tem um pouquinho para segurar. O problema é essa liquidez do fundo. Você compra aqui, ele vem aqui e te raspa aqui embaixo. Vamos esperar a XP virar a mão para a venda, né? Se for o caso dele subir. Se for o caso, eu subi. Estou olhando o bookmap aqui. Ainda tem liquidez lá no fundo. Aqui a sala, você está com a... Na sala, você também tem um bookmap com a gente. Aqui, ó. Defesa no 110. Estão defendendo no 110. Beleza? Vem de taça e pegamos. Só essas duas operações aqui, 500 pontos. Fora os 1.200, pegamos na descida ali. Bola pubercando ali na nuvem. Bora para cima virar.